Olá a todos, sou o Rodrigo, sou executivo de recursos humanos em empresas multinacionais e nacionais. Eu conheci a Paula Boarim através das redes sociais, do LinkedIn e do Instagram. A formação, ela trouxe grandes conhecimentos, a Paula tem grande bagagem, tanto técnica quanto prática para compartilhar com a gente. Então, ela trouxe muitos aspectos comportamentais, aspectos da vivência dela que foram importantes. Eu, como executivo de recursos humanos, sempre tive a orientação de carreira de maneira informal. Então, a Paula nos ensinou as técnicas, ela trouxe um ponto super importante, que é a definição da persona, como atuar com cada público, como se posicionar, quais são as etapas da orientação de carreira para a gente ter uma efetividade maior. E realmente técnicas para conduzir de maneira mais efetiva essa orientação de carreira dos colaboradores da minha equipe e também de outros colegas de fora. Atualmente, eu atuo como CLT, então a Paula trouxe também um ponto importante, que às vezes eu tinha um paradigma com isso, né? Que a gente consegue ser um CLT e consegue também fazer a orientação de carreira, seja dentro das nossas empresas ou fora. E também esse processo de transição, que é importante para a gente ter uma visão de futuro. Para mim, a principal realização foi principalmente conseguir sair dessa informalidade para uma formalidade e trazer resultados. Então, eu fiz três mentorias pró-bono, foram mentorias de quatro sessões com as pessoas e eles estão recolocados no mercado, então eu tive um resultado efetivo muito importante nesse período. Eu, como executivo de Recursos Humanos, vim buscar esse conhecimento, estou muito feliz com a formação, quero fazer outras formações com a Paula Boarim e eu dou aqui como sugestão também, né? Tem o livro da Paula, né? O livro secreto da carreira. Então, é super importante as dicas que tem nesse livro e todos vocês que estão aqui, tenho certeza que essa formação vai agregar muito na carreira de vocês para vocês agregarem também na carreira dos demais, seja dentro da empresa de vocês ou seja atuando como PJ, fora das empresas também. Sucesso para vocês! Grande abraço! Obrigado!